O livro O Gestor Eficaz, de Peter Drucker, saiba a importância da eficiência para uma empresa e aprenda os cinco hábitos necessários para ser um gerente mais produtivo. Conhecido como o pai da gestão moderna, o autor Peter Drucker, é responsável por fazer previsões acertadas de tendências marcantes, como descentralização, a privatização e o desenvolvimento da sociedade da informação. Por isso, esse livro é considerado essencial para qualquer executivo, desde os mais novatos até os que já se consideram claramente eficientes. Quer saber mais sobre as ideias de Peter Drucker? Vem comigo! O livro O Gestor Eficaz é de 1966. Na obra, ele explica os detalhes do que os gerentes devem realizar e como podem conceituar o seu trabalho. Além disso, ele dá dicas de como ter uma percepção produtiva sobre o que você faz. O autor também fala sobre quais são os cinco hábitos de eficiência em gestão. Todos estão explicados neste resumo. Caso você queira saber mais, você pode comprar o livro completo. É só acessar o link no nosso blog. Como autor e intelectual, Peter Drucker, já falecido, era um verdadeiro mestre dos negócios. Além de consultor empresarial e professor, ademais, suas ideias têm um enorme impacto na formação das empresas modernas. Seus 39 livros, 39 livros, gente, numerosos artigos discutem como os humanos se organizam em empresas, governos e instituições não lucrativas. E esse livro, Lili, é indicado para quem? Bom, ninguém escreve de forma mais inteligente ou paciente sobre gerenciamento de suas funções do que Drucker. Neste livro, ele ensina ao leitor como pensar de forma produtiva sobre o que ele está fazendo. É, portanto, recomendado a todos os executivos? Mesmo aqueles já considerados eficazes, podem tirar proveito com a leitura, que se torna muito informativa e também esclarecedora. Leitura obrigatória também para os futuros gestores e empreendedores, viu? E agora nós vamos para as ideias principais do livro. São elas. A posição de um executivo conspira contra a sua efetividade. Você pode se ensinar a ser um executivo eficaz. Executivos eficientes priorizam, planejam, tomam responsabilidade, comunicam, procuram por oportunidades e contribuem para a sua empresa. A sociedade depende de organizações eficientes, que, por sua vez, dependem de líderes eficientes. Agora, nosso primeiro overview. Você pode se ensinar a ser eficaz. É a nossa primeira parte e vamos lá. Você não consegue gerenciar outras pessoas se não conseguir gente gerenciar a si mesmo. E não tem jeito, tá? Para isso, o executivo definitivo, ele é entendido como trabalhador do conhecimento. Isso significa... Trabalhador do conhecimento. Isso significa fazer a gestão da sua própria efetividade, o que não é uma tarefa difícil. Ela envolve adotar algumas práticas específicas e cinco hábitos cruciais. Para ser mais produtivo, adote estas oito práticas que eu vou te mostrar agora. Foque no que é preciso. Frequentemente, isso pode ser diferente do que você quer fazer no momento. Mas aceite apenas uma ou duas tarefas por vez. As outras podem ser delegadas. Tenha certeza de que suas ações vão trazer benefício para a empresa. Você está fazendo o melhor para a sua organização? Pergunte-se. Hum... A empresa é o que mais interessa a gente. E não os donos, o valor do mercado, os empregados ou os executivos. Isso tudo segundo o Drucker. Crie um plano de ação. Conhecimento, sabedoria e especialidade são inúteis sem ação. Por outro lado, a ação sem um plano é contraprodutivo. Seu plano de ação representa suas intenções, não seus comprometimentos. Esteja pronto para mudar se as circunstâncias demandarem. E verifique seu plano com frequência para ter certeza de que ele está funcionando. Assuma, gente, a responsabilidade por suas ações. Garanta que seus colaboradores conheçam o plano de ação e todas as suas particularidades, incluindo os prazos. Determine quem vai fazer o quê, quem isso afeta e quem deve ser informado e atualizado sobre o plano. Comunique seus planos. Isso inclui subordinados e superiores. Procure oportunidades. Veja as mudanças como algo a ser explorado. Não como uma ameaça. Nunca permita que problemas atrapalhem oportunidades. Sete, conduza reuniões produtivas. Reuniões podem ser muito úteis ou grandes perdas de tempo. Não existe meio termo. Ter reuniões produtivas requer disciplina. Por isso, finalize assim que você cumprir os seus objetivos. Isso é muito importante, tá? Tem gente que marca reunião para marcar reunião, né? Oriente seus pensamentos para o nós e não para o eu. O que é importante para você não é realmente relevante. O que importa é o que é valioso para a sua organização. Executivos podem ser brilhantes, imaginativos, informados e ainda assim serem ineficientes. É verdade. Executivos eficazes são sistemáticos. Eles trabalham duro na área certa e seus resultados os definem. São profissionais do conhecimento que ajudam a empresa a bater suas metas. Os melhores líderes enxergam além de meras tarefas administrativas e tentam perseguir importantes tendências que podem afetar suas organizações. Infelizmente, as posições de alteridade, na verdade, conspiram contra a sua efetividade profissional. Restrição de tempo. O tempo de um executivo não é dele. É verdade. Mas pertence a todos na organização. Além disso, quando pessoas internas ou externas à empresa precisam interagir com um, elas se sentem livres para interromper. Elas ficam livres ali para abrir a porta, entrar sem pedir licença. Essas constantes quebras de concentração diminuem a produtividade. Celeiros organizacionais. A maioria das organizações possuem feudos separados, nos quais especialistas individuais focam em perseguições específicas, contabilidade, legal, pesquisa, desenvolvimento e gerenciamento de dados. Cada grupo possui metas e agendas separadas, mas seus executivos frequentemente precisam combinar seus esforços. Infelizmente, muitos deles não têm controle sobre especialistas de cada área e podem não obter apoio quando necessário. Outro ponto interessante é a insularidade. Já ouviu falar de insularidade? Insularidade é quando uma pessoa está numa ilha sem condição de conversar com outras pessoas. Como se você estivesse num barco sem comunicação com quem está em terra. Isso faz muito sentido, hein? No mercado empresarial. Os líderes trabalham profundamente dentro de suas organizações. Como consequência, não entram muito em contato com pessoas externas, incluindo consumidores, analistas de mercados e fornecedores. Mas essas ligações, gente, são importantes, pois a organização não sobrevive sem resultados externos favoráveis, como aumento de vendas, boas relações públicas e forte apoio de distribuição. Além disso, para qualquer empresa, a realidade externa controla quase tudo de valor. Infelizmente, conforme avançam dentro das empresas, muitos executivos perdem o contato com esse contexto externo crucial. A efetividade tende a cair ao passo que focam mais em dados gerados por computadores sobre operações do que sobre a realidade do mercado. Então, grave bem. Insularidade é você ficar numa ilha sem contato com o que está do lado de fora. Overview do segundo capítulo. Primeiro hábito. Conheça o seu tempo. Para gerenciar bem o seu tempo, utilize esses três passos que nós vamos mostrar agora. Marcando o tempo. Se você não tomar conta do seu tempo, você não pode saber como investi-lo ou perdê-lo. Portanto, escreva quanto tempo cada tarefa demora. Assim, use esse registro como um guia para delegar certas tarefas e atividades. Adicione esses itens aos relatórios que os seus subordinados te entregam. Mas sempre pergunte se não está sendo uma perda de tempo. Caso positivo, faça alguma mudança. Quanto mais efetiva a sua equipe for, mais efetivo você vai se tornar. Segundo ponto. Gerencie o seu tempo. Você possui um bom sistema pronto para proteger o seu tempo? Tem aí na sua empresa isso? Se você vivencia rotineiramente alguma crise em relação a ele, como uma correria para conduzir um inventário anual, então você precisa de um. Planeje melhor os eventos recorrentes para economizar tempo. Algumas vezes, ter muitas pessoas envolvidas pode ser uma perda de tempo. Porque os funcionários ficam interagindo em vez de fazer as atividades. Então aí, o que acontece? Você fica com muita gente fazendo quase nada. Diminua para o menor número possível de reuniões, tá? Falando apenas o necessário. Terceiro ponto. Consolidando o tempo. Se você é um executivo sênior, provavelmente você só tem controle sobre 25% do seu tempo. Talvez menos, tá? Por isso, determine quanto tempo livre você possui, para que possa empregá-lo bem e consolide a informação. Separe esse período de tempo para ser produtivo. Não permita que nada te interfira. Nada, nada, nada. O que requer alta disciplina. Tenha em mente que você não alcança resultados sustentáveis em pouco tempo. Então, aprenda a dizer não. Overview do terceiro capítulo. Segundo hábito. Como posso contribuir? Boa pergunta, né? Você se preocupa mais com as atividades diárias da sua equipe do que com os resultados que eles apresentam? Boa pergunta. Mais uma, né? Um gerente de vendas efetivo não é alguém que comanda o departamento de vendas, mas alguém que faz a empresa vender mais produtos. Um contador efetivo não equilibra os registros da empresa, mas ele também fornece informações financeiras que a empresa precisa para garantir que a operação seja lucrativa. Você deve focar menos no seu esforço individual e mais nas reais contribuições que você pode fazer pela sua empresa. Não as defina de maneira rasa, mas inclua resultados diretos com aumento de vendas ou a redução de custos e atividades que desenvolvam a organização como treinamentos, por exemplo. Pergunte para os outros colaboradores qual contribuição eu posso fazer que vá permitir que você seja mais produtivo. Então, se esforce para entregar. Overview do quarto capítulo, terceiro hábito. Tornando a força produtiva. A força é um ativo. Isso é verdade em relação aos seus pontos fortes, suas habilidades, sua perícia, seu conhecimento e sua personalidade. E aos de seus companheiros de trabalho. O executivo eficiente sempre constrói se aproveitando desses pontos fortes, desde a montagem de sua equipe. Durante a guerra civil americana, alguns conselheiros alertaram o presidente americano, Abraham Lincoln, sobre o fato do altamente efetivo general Ulisses Grant ser um bêbado. Aí, o presidente falou o seguinte. Preciso descobrir qual é a marca que ele gosta. Assim, eu vou mandar alguns barris para os outros generais. Entendeu? A característica do presidente sempre foi de focar nos resultados e não em fraquezas. Assim como o general confederado Robert Lee. Certa vez, essa é bem interessante também. Um de seus comandados ignorou suas ordens. Todas, tá? E ainda atrapalhou seu plano de batalha. Aí, o pessoal foi perguntar, uai, mas qual é o motivo que você continua deixando ele no posto e não tira ele desse posto? Aí, ele disse, ele desempenha muito bem. Nos negócios, assim como nas guerras, os resultados que importam. Tenham sempre em mente isso, gente, ao avaliar funcionários atuais e também futuros profissionais. Overview do quinto capítulo, quarto hábito, uma coisa de cada vez. Realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo pode não funcionar muito bem e ser um erro. Para realizar algumas atividades, concentre-se em uma coisa por vez. Duas no máximo. Três é quase sempre irrealista. Ainda assim, ao longo da história, existiam gênios que conseguiam dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo. Por exemplo, Mozart supostamente conseguia criar diversas composições musicais ao mesmo tempo. Mas a maioria de nós não é Mozart. Você pode até ser capaz de cumprir seus objetivos realizando múltiplas tarefas. Mas seu trabalho será abaixo do padrão. Em vez de fazer várias coisas conjuntamente, trabalhe de maneira inteligente e rápida em um objetivo por vez. Isso não quer dizer que você deva trabalhar com pressa, mas sim que deve se concentrar e trabalhar constantemente no trabalho à sua frente. Está ali, primeiro, para você fazer. Envolva a sua equipe em buscas produtivas. Se uma atividade é improdutiva, deixe ela para lá, gente. Largue. Sempre priorize e mire seus propósitos. Mantenha os olhos abertos para o futuro e não focados no passado. Lembre-se de manter uma margem de tempo de trabalho para algum problema que possa acontecer, né? Aquele problema inesperado. Agora, overview do quinto hábito. Tomada de decisão. Essa é importante, né? Vamos ver o que Drucker nos ensina. A maioria das situações que demandam uma tomada de decisões é basicamente genérica, tá? Isso é típica e nada excepcional. Você pode lidar com tais circunstâncias aplicando regras bem estabelecidas com princípios gerais e procedimentos. O desafio é determinar quando uma situação é de fato típica ou quando é diferente de alguma forma que precise de uma abordagem específica. O maior erro em tomadas de decisões é tentar lidar com um problema incomum de maneira típica. Por exemplo, problemas de produção acontecem continuamente. Então, você consegue lidar com eles usando decisões e ações que funcionam bem ou que funcionaram bem anteriormente. Por outro lado, uma grande falha no fornecimento de energia, como o que ocorreu no Nordeste da América do Norte em 1965, é um enorme evento atípico. Então, para resolver, é necessário tomar decisões especiais e não aplicar regras que já funcionaram em outras situações. Isso é muito interessante para a gente dentro da empresa, né? Nossa, mas eu sempre fiz assim e por que não deu certo? Ser capaz de diferenciar situações genéricas de eventos extraordinários é parte fundamental para que uma tomada de decisão seja efetiva. Overview do capítulo, o critério da relevância. Gente, o valor das decisões que você toma depende da sua relevância. É uma medida correta da validade do seu julgamento subjetivo sobre qualquer circunstância com a qual você tenha que lidar como executivo. A clareza e a relevância da sua opinião importam, pois os fatos reais da maior parte das situações raramente são possíveis de discernir assim, ó, rapidamente. Normalmente, eles se manifestam após algum tempo. Sempre opere considerando que medida tradicional não é a medida correta. Procure por outras opções. Você pode, por exemplo, medir o valor de um investimento ou de uma despesa de capital de acordo com o tempo que vai demorar a recuperar esse gasto. Você pode determinar a lucratividade futura de um investimento ou o valor atual dos retornos esperados. Cada uma dessas medidas representa apenas uma imagem parcial do valor provável da despesa. Então, insista para que seus contadores forneçam todos os cálculos. A combinação de dados que surgem a partir desses diferentes métodos de se medir relevância vai te permitir realizar a decisão estando mais bem informado. Overview, tudo depende de você. Como executivo e profissional do conhecimento, você representa um recurso altamente valioso. Indispensável, na verdade. A sociedade depende que você e milhões de profissionais do conhecimento, como você, sejam mais eficientes possíveis. Se você é eficaz, sua organização pode ser altamente produtiva e trazer importantes contribuições para o bem geral. Intencionalmente, empresas eficientes podem servir como ferramentas úteis para melhorar a vida das pessoas. Esse é o propósito nobre. No entanto, a sociedade não consegue alcançar esse objetivo vital se as organizações não forem eficientes. Para evitar esse problema, elas precisam de sólidos profissionais do conhecimento. Além disso, você é um elemento integral do sistema que move a sociedade para o avanço. Felizmente, qualquer executivo pode aprender a ser um profissional cada vez mais eficiente. É uma questão de hábito, é uma questão de você querer. Mas como é, gente, que eu posso aplicar tudo isso na minha vida? Peter Drucker falou, falou, me deu dicas. E aí, o que é que eu faço? Então, o que é que faz um gestor eficaz? Para poder aplicar esses conceitos na sua vida, segundo o autor, você deve ter capacidade de fazer as coisas certas. Isso envolve, muitas vezes, fazer o que as pessoas, as outras pessoas negligenciam. Além de evitar o que é improdutivo. Preste atenção nisso. Às vezes a gente foca só no que o outro está fazendo. Vai fazer o que é seu e o que é produtivo. Com a mentalidade certa, você transforma a sua inteligência, imaginação e o seu conhecimento em resultados efetivos. Para isso, ele propõe as práticas que vimos aí em cima. Lembrando que você é um profissional do conhecimento. E deve investir nisso. Vale lembrar que todas elas podem ser aprendidas e, em conjunto, vai te levar a ser um gestor cada vez mais eficaz. E aí, o que você achou? Gostou do livro? Gostou dos temas que nós abordamos hoje? Se você gostou, dê um like aí pra gente. Compartilhe esse conteúdo. Agora, se você quiser o livro todo, pra você ver todos os conceitos de Peter Drucker, é só você entrar no nosso blog. Lá tem o link, ó. E você pode clicar e comprar lá no nosso blog o livro todo. Agora, você tem algum livro bacana? Alguma ideia legal de livro? Quer que a gente faça um resumo pra você? Mande pra gente que vai ser o maior prazer. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto